Rodrigo Barros e você. Oferecimento Flexform. Excelência no que faz. HP. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Rodrigo Barros e você. Ontem estreamos aqui na TV Mais com a cobertura do Collectors Book Nação Corintiana. E hoje traremos um jantar exclusivo na casa do meu querido amigo Sérgio Weib, apresentador do Giro Business e também vice-presidente da empresa XYZ, que na sua casa reuniu jovens lideranças para recepcionar o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a quem tivemos o prazer e a honra de entrevistar. Aproveite o programa de hoje. Ao meu lado esse case de empreendedorismo, Alexandre Costa, presidente da Cacau Show, que hoje se reúne junto com essas jovens lideranças para ouvir esse nosso professor, governador Geraldo Alckmin. Alexandre, prazer estar com você. Prazer em tudo meu, Rodrigo. Realmente é uma noite muito especial. É inspirador ver um homem público com tanta serenidade, né? Que transmite tanta verdade, tanta ética. É realmente um prazer vê-lo falar, né? Eu comentava aqui com os amigos que o HD do governador tem que estar bastante grande, porque é incrível o número de informações que ele consegue reunir e passar pra gente, né? É impressionante. Ele tem os números na ponta da língua. Eu não sei esses números da minha empresa. Eu ia te perguntar isso. Você sabe os números da Cacau Show como ele sabe do governo ou não? Olha, francamente, não no nível de detalhe que ele desce, né? Realmente é impressionante a relação que ele tem aí com os dados, com os números. É muito legal. Agora, falando em números, tem um número da Cacau Show que impressiona e muito. Você, esses dias, chegava na milésima franquia. Inclusive, eu tive o prazer de estar no lançamento do teu livro De Uma Trufa a Mil Lojas. E agora você já passa das mil lojas. São quase 1.100 lojas. É, hoje temos 1.062 lojas. Hoje, mas o plano até o final do ano é ter 1.150 lojas. E por quê? Porque nós estamos oferecendo para as pessoas uma receita para os empreendedores, para os franqueados. Uma excelente receita entre o que eles investem no negócio e o retorno que eles têm. Por isso que a gente tem crescido a taxas bastante interessantes. A gente tem falado muito de franquia no programa. Até porque eu, particularmente, acredito muito no modelo. É um modelo de mortalidade muito baixa. Isso contribui, inclusive, com a geração de empregos no nosso país. Mas como é que, hoje, o nosso telespectador, se ele tem essa vontade? Eu quero ter uma franquia, eu quero empreender e acho que a franquia é o melhor modelo. Quais são os cuidados que você acha que ele deve tomar? Você tem toda a razão. Quando um empreendedor opta pelo sistema de franquia, a chance de ele ter sucesso multiplica por muitas vezes. Mais de 20 vezes a chance de ele dar certo sob o guarda-chuva de uma franquia do que empreendendo por conta própria. Agora, tem uma coisa que aqui vale a gente desvendar um pouquinho e levar a informação. Que é, como o sujeito que um dia sonhou em ser empresário, sonhou em empreender, chega em um período de 8 anos. 8 anos, é isso que começou a Cacau Show? Não, na verdade, tem 8 anos que a gente abriu a primeira loja. A Cacau Show tem 23 anos. Ou seja, a indústria há 23 anos. Exatamente. Tem um amigo que me contou há pouco a história do bambu, que ele demora 4 anos para sair um pouquinho da terra e depois, no quinto ano, ele cresce 12 metros. Isso aconteceu. Esse é o bambu chinês e eu acho que essa é a história da Cacau Show. Mas, quando você sonhou a Cacau Show, quais foram os principais pilares que te trouxeram até aqui, Alexandre? Olha, na verdade, eu descobri um nicho de mercado há 23 anos, quando eu tinha 17 anos de idade, que foi oferecer produtos de excelente qualidade por um excelente preço. Nós tínhamos, naquela época, chocolates finos que custavam muito caro no Brasil, artesanal, e a grande indústria que tinha um produto razoável e preços baixos. A Cacau Show ofereceu uma relação de valor diferente, ou seja, produto de excelente qualidade, feito à mão, artesanal, com preços democráticos. Então, o que nos guiou foi ter encontrado um nicho de mercado, ter trabalhado arduamente, como bem falou o governador há pouco, suando a camisa, 23 anos, que a gente trabalha muito duro. E acreditando muito nas pessoas, seja no nosso público interno. Hoje, o empreendedor, o empresário, ele é, na verdade, um educador, ele é um formador de pessoas. Essa é a nossa função social e nossa função de trabalho mesmo. Cada dia a gente está lá para fazer os nossos colaboradores crescerem. Então, é isso, achar um nicho, ter paixão, trabalhar duro, entender que as pessoas são parceiras na construção do sonho. E é isso aí. Alexandre Costa, prazer sempre estar com você. Sucesso cada vez mais e que venha até o final deste ano as 1.150 franquias. E eu conto com a sua presença lá nos nossos estudos. Vai ser um prazer estar com você. Muito obrigado. E obrigado vocês, consumidores, por estar fazendo essa história cada dia mais relevante. Alexandre Costa, Cacau Show. A gente vai continuar. Aqui ao meu lado, o presidente da VB Serviço, esse jovem líder, André Martins, que também preside o JLID, grupo de jovens do LID. Prazer estar contigo mais uma vez. Em meio a tantos jovens e também a esse professor, que é o governador-geral do Alckmin, André. Bom, Rodrigo, primeiro, boa noite. Parabéns aí pelo novo programa, essa estreia. Acho que você tem tudo aí pra deslanchar, com uma coluna televisiva constante, trazendo essa informação que você sempre traz com qualidade e carinho que você tem. Bom, estar aqui hoje na casa, aqui com o Sérgio, jovens e lideranças, mais um jantar. E dessa vez com a ilustre presença do governador e boa parte do seu secretariado. É, sem dúvida, um momento único pra que a gente possa alinhar entre o público e o privado um pouco do que é o planejamento do que a gente tem que fazer. Não adianta nada o setor público ter uma visão, o setor privado ter outra. E aí nós vamos começar a caminhar pra ter caminhos diametralmente opostos. Então, nós temos que ter esse alinhamento entre o público e o privado. Essa é uma oportunidade de termos isso, de ter esse alinhamento, ouvindo do governador o que nós ouvimos. E poder falar também pro governador o que a gente quer falar. O setor privado, como o próprio governador destacou, é o que induz a economia, que promove a criação dos empregos. O governo, o estado, tem o papel de alimentar isso e incentivar. Você fez aqui até um questionamento ao governador, e eu concordo com você. Muitas vezes o empresário é visto não como parceiro. Você acha que isso tem evoluído, mesmo com o que foi dito pelo próprio governador? Eu acho que tá começando. Sem querer... Embrionário. É, embrionário ainda. Acho que as iniciativas que o secretário de estado, que cuida dessa parte de desburocratização e estado, de uma forma geral, colocou, foi muito bem colocado, o próprio governador. Mas esse é um ponto que as empresas, no dia a dia, ainda sentem dificuldade. E não é exclusividade do estado de São Paulo, isso acontece no Brasil como um todo. Porque além do estado, você tem licenças, questões municipais. E isso em cada município. Em cada município é um A, um B, um C, regras que são inúmeras. Então, eu acho que esse é um alinhamento que tá faltando também, em prol do empreendedor, em prol do empresariado, que é estado e municípios tem que ter um alinhamento muito claro na abertura de empresas. André Martins, obrigado. Obrigado a você, André. Aqui esse jovem empreendedor, diretor de marketing da Sabesp. Quando a gente fala em Sabesp, a gente fala em água. Quando fala em água, fala em vida. Adriano Stringini. Prazer estar contigo aqui. Prazer, Rodrigo. Obrigado. Participação é uma honra a gente poder falar aqui. Imagina, eu acho que vale a gente destacar que, em meio a jovens lideranças, o tema água é um tema que vale sempre ser muito discutido. Porque é um tema delicado pra gente, Adriano. Eu queria que você contasse um pouquinho de toda a inovação que eu sei que a Sabesp tem feito pra contribuir tanto com as empresas quanto no âmbito social do nosso estado. Então, muito bacana essa oportunidade. Pra gente poder falar, a Sabesp hoje tem uma gama de produtos pra empresas. Água de reuso, soluções ambientais, uso racional de água, esgoto não doméstico, que é uma solução pro mercado de empresas. Esses produtos melhoram a competitividade e faz com que a empresa esteja na vanguarda do meio ambiente, soluções ambientais, como a gente falou. E também um foco muito grande em prestação de serviços. Hoje a empresa tem essa preocupação, a gente tá super bem classificado em pesquisas de mercado, em pesquisas de marca, de confiabilidade, junto lá com bombeiros e correios, com as marcas mais confiáveis pro consumidor, pro cidadão. Aliás, isso se deve a um trabalho de vocês, sem dúvida. Uma questão hoje que ainda é muito importante, eu acho que ela tem melhorado, mas ainda é pouco. Que é justamente o tratamento de água em todo o estado. Como é que vocês... Existe algum tipo de consultoria, de repente, da Sabesp, mesmo naquela cidade que vocês não prestam serviço? Existe esse trabalho de ir lá pra ajudar, por exemplo, no tratamento de esgoto? Olha, agradeço de novo essa oportunidade pra gente falar desse tema. A Sabesp opera em 365 municípios dos 645, né? E a ideia é... Mais da metade. Mais da metade. Quase 70% da população. A ideia é que a Sabesp possa, nos municípios que a gente não opera, atuar em parceria, com tecnologia, oferecendo banco de preço que a gente tem, enfim. A gente já tá fazendo com alguns municípios da região metropolitana, especialmente de Adema, tem uma parceria, tem uma parceria caminhando com Botucatu em tratamento de esgotos. E essa é a orientação do governador Geraldo Oc, a orientação da presidência da Sabesp, que a gente aproxime, já que a meta é que todo o estado em 2020 tenha 100% de tratamento de esgotos. Muito bom, Adriano Stringhine. Prazer estar com você. Sucesso sempre, viu? Bom trabalho nessa Sabesp. Você acompanha o jantar das jovens lideranças na casa do amigo Sérgio Aibe. E no próximo bloco teremos uma entrevista exclusiva com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Se você quer saber mais sobre o nosso programa, faça como eu, aqui com o meu HP Elite Book. Acesse rodrigobarros.com.br Saiba mais sobre este e outros programas. Voltaremos no próximo bloco com o Geraldo Alckmin.